Vem com a gente mais uma vez, ela que é nutricionista da clínica esportiva, Alexandra Sarrarovski. Bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Adorei essa receitinha. Você viu, menina? Só com a boca aqui, assim. Nós morrendo de vontade. O ovo você come, né? O ovo eu como, o ovo eu como, né? Os vegetarianos, afinal. Nossa, e a gente falar de ovo, né, é uma opção excelente pra colocar no lanche da tarde. É. Então, pessoal, esquece aquela bolachinha, esquece aquele pãozinho, pãozinho de queijo. Coloca uma pizza dessa, gente. Maravilhoso. Levar na marmitinha. Tá, fome, sustenta, tem proteína, é mais saudável, vai te ajudar a emagrecer. Tá aí, já disse tudo pra gente abrir agora. Já, já a gente vai falar a respeito do ovo, aquilo que eu comentei, da parte proteica, da parte da gordurinha. Mas hoje a gente vai falar das vitaminas do complexo B. Porque tem tantas dúvidas e em seguida a gente vai fazer a pauta dos exames laboratoriais, que eu acho que complementam muito, né, disso que a gente vai falar agora. A gente vai começar com umas perguntinhas que a gente separou. E eu espero a sua no Arroba Você Bonita TV. Vamos lá. Primeira pergunta na tela. A vitamina B, então, do complexo B, ajuda no emagrecimento? Sim, ela ajuda por qual motivo, né? A vitamina do complexo B, então, são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, elas são absorvidas através da água. Então, essas vitaminas, o conjunto delas, elas estão envolvidas no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. Legal. Tá? Então, quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes a pessoa, ela tá consumindo, né, o carboidrato, a proteína, enfim, só que não tá metabolizando adequadamente. Ah, entendi. Tá? Então, aí entra a vitamina B, a vitamina B como coadjuvante nesse emagrecimento. Ela vai ajudar o organismo a metabolizar esses compostos. Por isso que ela ajuda no emagrecimento. Então, quem tá com alguma dessas do complexo B muito baixinho aí, insuficiente num exame de sangue, por exemplo, precisa aumentar. Aumentar a ingestão. Pra melhorar o metabolismo. A gente vê que determinados tipos de vitamina, tipo a B1, a B2, a B3, é um pouco raro, tá? Você ficar deficiente delas. Por quê? Porque primeiro que você tem numa gama de alimentos, né? É difícil você ter deficiência desse tipo de vitamina, mas pode acontecer. Principalmente nos casos de gestante, né? Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, crianças, idosos, câncer, alguma doença autoimune. Também pode acontecer. Alcoólatras também. Precisa ter aí um controle da vitamina B também. Agora, a gente colocou aqui, na verdade, onde a gente encontra alguns tipos delas. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos indo nas nossas perguntas e daqui a pouco a gente vem um pouquinho pra mesa. Porque eu achei muito legal que tudo que tem aqui, tá sempre na nossa culinária. Exato. Hoje, por exemplo, né? Do que a gente fez, tem muito ingrediente. E o que é interessante, que a pessoa bate o olho nessa mesa e se identifica, fala, poxa, eu consumo tudo isso na minha alimentação. E pra aquelas pessoas que não consomem, não têm o hábito, incluam esses alimentos. E já a B12, que é o... A gente vai falar daqui a pouquinho da B12, que é o chance da história. Próxima perguntinha. Vamos lá. Como posso obter mais vitamina B, então, em minha dieta? A gente tem algum jeitinho de absorver melhor essa vitamina quando a gente monta aqueles alimentos juntos? Não, não necessariamente. Porque ela é tão variada, ela tem... A vitamina B, ela tá em tantos alimentos que não precisa ter essa... Ela não tem tanta competição. Como, por exemplo, cálcio e ferro, vitamina C e ferro. Entendi. Entendeu? Então, assim, variando a alimentação, conseguimos. Vai atingir. Daqui a pouco a gente fala de alguns elementos aqui individuais. Próxima perguntinha, daqui a pouquinho quero ver a sua, hein? Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Podemos combater a anemia consumindo alimentos ricos em vitamina B6? Vamos falar da B6 especificamente. Sem dúvida. Onde está a nossa B6? Deixa eu ver aqui. B3, B12, vamos guardar pra daqui a pouquinho. B7, B5, B6. Tá na sua frente. A piroxidina, né? Aqui. O que que acontece, né? A gente... Existem alguns tipos de anemia. Tem a ferropriva, porque é deficiência de ferro. Tá. E tem a megalobástica, por exemplo, que é mais relacionada com deficiência de vitamina B12 e vitamina B9, o ácido fólico. Tá. Tá, então é interessante a gente dosar nos exames pra ver que tipo de anemia que é que tá causando. Entendi. Descobrindo qual é, a gente consegue ter ideia. Sem dúvida. Agora, quando a gente fala da B6, introduzindo esses alimentos que tem, então, são ricos, né? São ricos, exatamente. A gente melhora a anemia. Melhora a anemia. Olha lá, que legal. O que que tem aqui, então? Semente de... De gergelim. Desculpa, de girassol. Esse aqui é gostoso. Uma delícia. Na salada, você dá uma torradinha, ó. Verdade. Aqui, amendoim. Amendoim. Você trouxe o atunzinho? O atum, né? E banana. Olha lá, que coisa boa. Tá fácil, hein? Facinho de atingir. Como amendoim é gostoso, né? E aí, você já pode montar um prato na sua casa, aí pro seu almoço, pro seu jantar, já com esses alimentos. Então, faz uma saladinha de vegetais escuros, né? Ácido fólico. Coloca um gergelim torradinho por cima. Faz um bifinho grelhado. E pronto. Tempera, de repente, um arroz com uma cebola e alho. Bye-bye anemia. Né? Ficou fácil. Próxima perguntinha e já já perguntinhas do público, arroba você bonita TV. Olha lá. É verdade que vegetariano sem deficiência, então, de vitamina B12 no organismo? Vamos entrar na vitamina B12, que eu acho que é assim. Quando a gente fala da importância das vitaminas, dentro do complexo B, não quer dizer que o 5, a 6, seja mais importante que a 12. Que a 12, sim. Mas o problema é que a 12 tá só em alimentos de origem animal? Só de alimentos de origem animal, né? E o que que é a vitamina B12, né? Ela ajuda na constituição ali das hemácias, né? Das células vermelhas do sangue, da oxigenação. Por isso que ela é tão importante. Então, por isso que todo mundo virou vegetariano, aí vai faltar B12. Peraí, também não é bem assim, né? A gente não fica deficiente de uma hora pra outra. Leva um pouquinho de tempo, né? Precisa ver também se a pessoa já não tava deficiente antes de ser vegetariano. E, gente, ser vegetariano não é o fim do mundo, né? É verdade. Tem muitas opções, tem várias estratégias nutricionais que a gente pode incluir para os vegetarianos, que atingem, sim, as quantidades de vitamina, de B12, de ferro, de proteína. Tá? É só fazer ali a alimentação controladinha. Porém, se a pessoa não consome alimentos de origem animal, ela precisa manipular essa B12? Sim. Aí o que que acontece? Aí entra a manipulação, né? Aí entra a suplementação da vitamina B12. Tá? Isso é então verdade, não é mito? É verdade, não é mito. Caso haja necessidade, não consegue atingir na alimentação, vai dosar ali nos exames, que daqui a pouco o doutor vai falar. Exatamente. Aí você faz a suplementação. Tá aí. Perguntinha do público, então. Vamos lá. Vitamina B12. Eu sabia que ia chegar na tela. Um beijo, Anaí. Obrigada, queridíssima. Não como carne vermelha e minha B12 é super alta. Tem algum problema? E aí, tem alguma relação? Tá, ela não come carne vermelha, mas come frango, come peixe, come ovos, toma leite. É, eu acho que ovos ela come, se eu conheço. E assim, investigar também o porquê que tá com essa B12 tão alta assim, né? De repente, às vezes, a gente chega com um paciente com ferro super alto também. Então, precisa investigar. Passe no médico, converse com o seu doutor e investigue. Porque não é legal ter baixo, mas também muito alto também não. Alta também não é interessante. Então, tá tendo algum desequilíbrio aí, que aí a gente precisa entender o que é que tá acontecendo. No ovo, pra quem consome o ovo, tem B12? Tem B12. É, né? Pode ser que o ovo, então, a quantidade de ovos. Pode ser. Ah, interessante. Então, quem é vegetariano, mas consome ovos, já tem. Os ovos lactovegetarianos, né? Não vai ter problema nenhum. Agora, os veganos, que não tem alimentação com nada animal, aí precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia? Arroba Você Bonita TV. Daqui a pouquinho, mais uma na tela. Olha lá. É verdade que a vitamina B12 é uma importante fonte de energia? Sim. Pode ser um marcador quando a pessoa tá com fadiga? Pode. Então, como eu tava explicando, as vitaminas B, do complexo B, elas agem em conjunto, né? A B12, a B6, a B1, todas elas, elas estão relacionadas nessa questão da fadiga, do estresse, da irritabilidade, né? Falta de energia pra fazer a atividade física. Por quê? Porque elas estão ajudando ali o organismo a absorver melhor o carboidrato, a gordura, as proteínas. Então, pode sim ser um marcador de cansaço, de fadiga extrema aí. E, assim, com o passar do tempo, a gente sabe que algumas coisas, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai absorvendo menos ou a gente vai tendo mais desvantagens, tipo massa muscular, né? É, coisas do tipo. Acontece isso quando a gente tá falando de vitaminas também? Vai passando o tempo, o nosso organismo absorve cada vez menos. Cada vez menos, sem dúvida. É o processo do envelhecimento. A gente, quando vai ficando mais velho, vai absorvendo menos os nutrientes da alimentação. Outro ponto importante, Carol, que saiu um estudo recentemente, mostrando a comparação dos vegetais e legumes, enfim, há 50 anos atrás. A quantidade de vitaminas e minerais que tinham. E hoje em dia, os vegetais, os legumes, enfim, as frutas, eles têm menos vitaminas e minerais. Nossa! Por causa da quantidade de agrotóxicos que estão sendo utilizados, pelo empobrecimento do solo, né? Que é o lance que a gente fala a respeito dos orgânicos outro dia. O solo é importantíssimo nessa história. É importantíssimo. O solo estando rico, ele é importantíssimo no produto final, né? Porque é ele que vai oferecer ali os nutrientes pro produto ter menos ou mais. Nossa, gente. Aliás, se eu aproveitar e falar aqui, eu não conversei ainda com a minha diretora, mas eu quero sugerir uma pauta. Vamos falar dos transgênicos. Você viu que saiu, enfim, uma emissora de canal fechado falou outro dia, que em Paris, eles fizeram, né? A França, eles fizeram um teste com os ratinhos e aumentou o número de tumores nos ratinhos que consumiam o milho transgênico. Transgênico, né? Eu acho que dá uma bela pauta. Se vocês quiserem, escrevam aí no arroba você bonita. Transgênicos, agrotóxicos, enfim, tá tudo relacionado, né? Então, as pessoas, elas precisam exigir mais, né, das nossas políticas públicas, que os alimentos tenham controle de agrotóxicos, porque é extremamente prejudicial pra saúde. É um regulamento, tem que ter um órgão regulamentador que faça de jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, você olha e fala assim, isso aqui é um tomate. Sim, isso aqui é um tomate. Mas será que ele começou sendo um tomate? Porque, gente... Exatamente. Porque é o alimento modificado, não sei. A gente não sabe mais hoje, né? Às vezes, né, você fica até também com medo de comer, né? Alguma coisa, você fala aquele... Você vê aquele tomate super vermelho, aquele morango grande, vermelho, você fala, gente, e aí, né? Não é? Então, temos que pensar nisso. Faz parte da nossa discussão aqui no Você Bonita. Mais perguntinha na tela, olha lá. É permitido tomar vitamina B durante a gravidez? Faz parte aí da suplementação das grávidas? Sem dúvida, né? As grávidas costumam tomar principalmente o ácido fólico antes de engravidar, né? Por quê? Para a questão do tubo neuronal do feto, né? Por formação desse tubo neuronal, né? Neuronal. E os polivitamínicos, eles têm B, as vitaminas do complexo B, sim, na sua composição, né? É importante, sem dúvida. Nenê suga tudo, né? Suga tudo, suga tudo. Então, a suplementação, no final, acaba sendo algo, assim, muito rígido e obrigatório, né? Exatamente, exatamente. E, assim, a gente tem que entender também que as vitaminas do complexo B, por serem hidrossolúveis, a gente elimina ela muito fácil, ela não se acumula no organismo. Entendi. Entendeu? Urina. Então, urina e fezes. Então, você manda embora, tá? Por isso que tem que comer todo dia. Todo dia. E também, ah, vou suplementar, né? Vou... Será que eu estou tomando a mais dessa suplementação de B12? Tá, pode ser, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai acabar eliminando. Entendi. É claro que vai ter uma... Sobrecarregar alguns órgãos? Vai, né? Porque é o trabalho de excreção, né? Mas ela não precisa ficar tão preocupada que ela não vai ter tanta toxicidade no organismo, porque você não vai acumular tanto. Entendi. Ao contrário de outras vitaminas. Então, essa daqui, ó, tem que comer todo dia, gente. Porque, pelo menos, muito desses itens. A gente vai mostrar item a item, né? E tem agora a perguntinha do público. Vamos ver. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Sinara. Obrigada. Depois do parto, posso continuar tomando ácido fólico? Interessante essa pergunta. Sim, eu acho interessante, principalmente porque você vai amamentar depois do parto. É. E a criança vai acabar... Também consumindo. Consumindo. Você aumenta o número de vitaminas. Exatamente. E daí, aí, seria interessante conversar com o ginecologista também, né? Dosar também a vitamina pra ver se tem necessidade de continuar aí por mais um período de tempo, né? É. E é interessante, quando vai fazer uso de suplementação de vitaminas e minerais, tomar por um período de tempo. Tá. Tá? Daí dá uma pausa, né? Pro organismo ali eliminar, metabolizar e depois você volta a consumir de novo, se for necessário. Tá aí, gente. Grande aula, queridíssima Alexandra Sarrarovski. A mesa tá linda. Tudo isso aqui tem complexo B, então, do grupo, né? A gente tem B2, B1, B3. Tem B, né? Elas têm aí os números, né? Enfim, cada uma tem a sua... Ó, aqui da biotina, que é bom pro cabelo, né? É, da beleza, né? É. Ah, é pra da beleza. Sim, as vitaminas da beleza. Ai, que chique. Que é pro cabelo, pra unha, pra pele. É essa daqui, ó. Vitamina B7, que estão nesses ingredientes que sempre estão na culinária do Você Bonita. Bom, eu só posso agradecer com as perguntinhas que chegarem e outras que vocês mandarem. Mandem aí o que vocês querem ver a Lê falando. Ela tá aqui que invenalmente, às quintas-feiras. Eu tenho prazer em atender. Nossa grande colaboradora e que, claro, a gente gosta de colocar também os assuntos que o pessoal de casa quer assistir, né? Pra tirar todas as dúvidas. O melhor é saber que tudo isso faz parte da nossa alimentação e que só tem coisa gostosa nessa mesa. E de fácil acesso, né, Carol? Isso que é o mais importante. De fácil acesso. A parte mais barata do supermercado, hein? Lembra disso. Quem quiser saber mais, tá aí na tela. Telefone pra você e seu WhatsApp, tá? 976196811. 976196811. E lá no Insta, arroba AlePronutri. Tudo junto. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Obrigada sempre por estar aqui. La, 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 la